Atenção, sétimo ano F. Só quem escovou os dentes hoje de manhã. Bom dia! Bom dia! Um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula ajudando uma pessoa que postou um comentário com um pedido no meu canal. Essa pessoa está aprendendo frações, assim como todos nós aqui, né? Estamos treinando. Então, vamos ver qual de vocês vai conseguir responder. Primeiro, ganhando ponto para as meninas ou para os meninos, a seguinte subtração de frações, ok? Essa pergunta vale dois pontos para a sua equipe. Dois terços menos dois nonos. Cuidado! Se você responder errado, vai dar dois pontos para a outra equipe. Então, temos aí dois terços menos dois nonos. Quanto que dá? Eu acho engraçado que fazer isso aqui é mais fácil do que fazer divisão. E tem gente aqui nessa sala que faz divisão muito bem, mas ainda não aprendeu a fazer isso aqui. Quatro pontos. Bom, ela acertou o resultado, mas ela falou errado. O que que eu faço? Ó, vou fazer o seguinte. Valia dois pontos, certo? Eu vou dar só um ponto para as meninas. Porque a gente não fala quatro nove avos, a gente fala quatro... Nove. Nove. Mas aí foi um pontinho para as meninas, ela acertou, né, cara? Ela acertou. Está muito melhor do que alguns meninos por aí que não conseguem nem tentar, né? As frações têm denominadores iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes. Então, o primeiro passo para você resolver o problema pode ser calcular o MMC. Mas qual é o menor número natural, que é o múltiplo de três e de nove? Claramente é o nove. Mas, professor, eu quero treinar o MMC mesmo assim. Eu posso? Pode. Vamos fazer aqui, ó. MMC de três e nove. Não tem problema, não. Você quer treinar? Vamos treinar. Meu sonho é aprender isso aí, professor. Na hora que eu aprender, eu começo a tirar nota boa. Minha mãe diz que vai me dar um Playstation, Playstation. Não. Teve graça, não? Estou treinando aí umas piadas para ver se funciona. Bom, a gente começa... A gente começa pelo dois. Algum desses números é divisível por dois? Não. A gente passa para o próximo número primo, que é o três. Aí, os dois são divisíveis por três. Três dividido por três dá um. E nove dividido por três dá três. Um e três. Então, ainda dá para continuar com três, né, professor? Exato. Um não é divisível por três, eu repito. E três dividido por três dá quanto? Dá um. Acabou porque aqui, no pé de cada uma das colunas da esquerda, eu tenho o número um. Aí, você multiplica, né, professor? Exatamente. Eu multiplico. Vamos lá. Três vezes três, quanto que dá? Nove. Então, nove é o menor número natural, que é um múltiplo de três e de nove. O nove, ele é quantas vezes o três? Uma vez. E o nove é quantas vezes o nove? Uma vez. Professor, esse MMC, ele será o denominador de duas novas frações, vamos colocar aqui, ó, duas novas frações equivalentes às frações que a gente já tem, né? É, exatamente. Eu já vou colocar o nove bem aqui e bem aqui. Professor, fica faltando os numeradores, né? Como é que você vai descobrir? É muito fácil, observe. O três, para se transformar em nove, ele é multiplicado por quanto? Por três. Então, em cima, você vai multiplicar por três também, né, professor? Exatamente. Quanto é duas vezes três? Seis. Seis. Aí, você coloca o seis bem aqui. Ah, professor, então é desse jeito. Professor, em outras escolas, tem gente que ensina assim, ó. Nove dividido por três é três e três vezes dois é seis. Divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Tem gente que faz assim, tá? Tem gente que faz assim, ó. Nove dividido por três, três. E três vezes dois, seis. Mas dá no mesmo, tá? Vamos para a próxima fração. Professor, o nove para ser transformado no próprio nove, ele é multiplicado por quanto? Por um, professor. Muito fácil. Então, em cima, a gente vai multiplicar por um também. Quanto é duas vezes um? Aí é dois, né? Todo número vezes um é ele mesmo. Nem precisava, né? Porque se o denominador é o mesmo, o numerador tinha que ser o mesmo também, né? Pronto, terminou essa parte. E agora, professor? Agora nós temos duas frações equivalentes às frações antigas. Porém, essas duas têm denominadores o quê? Iguais. 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 Quando os denominadores são iguais, professor, é muito fácil, né? Tu repete o denominador, que no caso é nove. Tu repete o denominador, que no caso é nove. Faz a continha com os numeradores, né? Exatamente. Seis menos dois, quanto é que dá? Quatro. Então, como é que a gente fala essa fração aqui? Quatro nonos. Quatro nonos. Essa fração, ela é própria, imprópria ou aparente? Ela é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. É uma fração própria. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus